Conheça a irrigação ideal para gaúchos. Aqui no sul, já é comum acordar e passar o dia com uma folha na mão. Quem carrega fortemente a tradição no peito, não perde por nada uma roda de chimarão. O chimarão é tradicionalmente tomado em momentos de conversa, de descanso ou com fraternizações. Quem toma diariamente, aprecia tomar um shima com uma bela vista. E hoje nós vamos mostrar esse momento muito apreciado de uma cliente com a melhor vista. Ver o carretel de irrigação funcionando na lavoura. Essa é a Lourdes Sartori, de Cruz Alto do Rio Grande do Sul, que na sua propriedade irriga 5 hectares de pastagem. E ela nos mandou a realidade do gaúcho, tendo tranquilidade de chuva na hora certa, assim fica fácil de tomar o chimarão mais tranquilo. Se você quer aproveitar essa facilidade de seu primeiro passo em rumo à irrigação, clique no link que está na descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e seja direcionado para falar com um especialista agora mesmo. Até a próxima! Se você está interessado em fazer chover, a hora é agora! Toque no link que está na descrição desse vídeo e fale com um especialista no WhatsApp.